Isso aqui tá uma delícia Um corpo bronzeado do sol, salgado do mar Eu perdi a noção quando te vi passar Na beira da praia A delícia, que malícia Sem olhar, vem pra cá A delícia, quer dançar Me beijar, namorar A delícia Você sabe que eu te quero e eu sei como me quer Te pego, tu me pego, seja lá o que me há Onde você for eu vou, onde eu vou, você vai também Te beijo, tu me deixe, ninguém fica sem ninguém Sabe que eu te quero e eu sei como me quer Te pego, tu me pego, seja lá o que me há Onde você for eu vou, onde eu vou, você vai também Te beijo, tu me deixe, ninguém fica sem ninguém Vou pegar você A delícia, mulher dói Vou beijar você A delícia Vou te enlouquecer A delícia, mulher dói Vou me matar de prazer A delícia Nunca mais eu vou te perdoar Você machucou Me fez chorar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vai embora Nessa noite eu vou Beija, beija Beija, beija Quero saber Quero saber Hoje eu vou beber Hoje eu vou chorar Hoje eu vou chorar Vou esquecer Um dia você Você me fez chorar Nunca mais eu vou te perdoar Você machucou Você machucou Me fez chorar Nunca mais Nunca mais Vai embora Sali rasgando o pirão O som do carro Bombando O teatro Balada Festinha fechada A mulherada esperando Capou do carro Tremendo Tô bolgado Querendo fazer o tchai E vai fazendo tchai E a galera Pira nessa mistura Que vai no chão Se é loucura, loucura O que é que é isso aí? Pede pra não parar De fazer tchai Tchai Vai fazendo vai A moda agora é tchai Bebo, fico bem Se quiser fazer, nós vai Vai Tchai, 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 tchai A moda agora é tchai Bebo, fico bem Se quiser fazer, nós vai O que é que é isso aí? Pede pra não parar De fazer tchai Tchai Vai fazendo vai A moda agora é tchai Bebo, fico bem Se quiser fazer, nós vai Expresso MC Chase Aceita Nós tira a onda de veloz O nosso kit é explorado Tá chegando várias minas Pra fazer o bem bolado Chama elas num baixa Manda trazer o biquíni A galera tira a onda Chegando de limusine A festinha é comprimada Pode vir que não dá nada Não tá fácil pra ninguém Sente o drama na balada Já chamei o MC Jesco Vamos dominar o mundo Expresso uma ostentação É bem assim que a gente tá Com mansão na beira-mar Na praia do Guarujá É o botinho de uma lote Fechado sempre com certo Nosso ponte tá partindo Vem com nós que é sucesso Para tudo que eles chegaram É o funk e o ser carnejou Aceita a concorrência Espresso o MC Aceita que nós tamo causando Nossa festa tá arrombando Misturando, misturando Aceita a que só tem as cor Só melhora o nosso pop Misturando, misturando Aceita a que nós tamo causando Nossa festa tá arrombando Misturando, misturando Aceita a que só tem as cor Só melhora o nosso pop Misturando, misturando É expresso, tamo junto